Olá a todas e a todos, é um prazer começar hoje uma série sobre séries. Nós, durante a pandemia, tivemos uma exposição muito maior à televisão, em geral, do que estávamos acostumados, eu em particular, durante essa pandemia. E foi uma oportunidade também de a gente ver séries e acompanhar séries como uma espécie de lazer seguro em casa. E eu quero falar um pouco sobre as minhas séries preferidas, afinal, o que nos seduz em ficar acompanhando, durante dias e, às vezes, semanas, a exibição de capítulos dessa espécie de nova forma de novela. E é aqui que nós começamos a jornada das séries. Prazer carnal Bem, eu vou começar falando de uma série relativamente nova, que é Atypical. Ela é de 2017 em diante, eu vi na Netflix. A Atypical tem três temporadas prontas e disseram que já confirmaram uma quarta. O tema de fundo, o transtorno do espectro do autismo. Ou seja, aquelas pessoas que fazem parte de um grupo com muitas características, muito difícil de tornar apenas um indivíduo ou uma característica. E esse transtorno do espectro do autismo é exatamente o que marca a personagem principal, que é vivida pelo Keir Gilchrist. E essa personagem principal é um menino que está no ensino médio, na high school. Ele tem um determinado grau de autismo e conta de uma família de classe média. O pai é um socorrista. A mãe trabalhava com um cabeleireiro e é muito controladora. Em primeiro lugar, e ele tem uma irmã também, que é muito importante na série, que é mais nova do que ele. Em primeiro lugar, a série, que é Atypical, nos leva a pensar sobre a variação das pessoas. Ou seja, como as pessoas são diferentes, como elas reagem de forma diferente. Como não apenas o menino, que tem como característica fazer parte desse grupo do transtorno do espectro do autismo, mas todas as pessoas, mesmo as típicas, aquelas que não fazem parte do espectro, elas têm características muito variadas. Eu acho que a série nos faz duvidar da expressão quem é normal. Porque é verdade que o menino tem certa dificuldade com questões sociais, tem dificuldade em entender ironia, tem dificuldade com questões que são mais ou menos características de quem está dentro do transtorno do espectro do autismo. Ele é também uma pessoa muito inteligente, capaz de tomar iniciativas muito interessantes, capaz de manifestar habilidades artísticas e intelectuais notáveis. E as outras personagens não têm menos problemas do que ele. Por exemplo, os pais têm que aprender a lidar com ele. Descobrimos na série Atypical que o pai, por exemplo, tinha vergonha do filho e nunca falou para o colega de trabalho que o menino fazia parte do espectro. Descobrimos que a mãe, que é absolutamente típica, a mãe acaba tendo um deslize moral grave, trai o marido com o bartender. Descobrimos que a irmã tem orientação sexual um pouco difusa ou está um pouco indecisa quanto a sua orientação sexual. A namorada do menino é absolutamente neurotípica e não obstante, às vezes em cena ela é a mais perturbada, a mais perturbada de todas. Então ver essas séries que começam no ensino médio, na high school, depois ele passa para uma faculdade, as dificuldades de todos em lidarem com a própria vida, com as emoções, ser o melhor amigo numa loja de eletrônicos, como as pessoas lidam com dinheiro, com sexo, com desafios sociais, com códigos morais, é muito bom porque Atypical faz com que você repense um certo preconceito que a gente estabelece sobre o que vem a ser, de fato, uma pessoa típica, entre aspas, normal. Eu recomendo, não é uma série pretenciosa, não tem cenários impactantes, não é uma série onde carros explodem, é uma série muito cotidiana sobre uma família, de um pai, uma mãe, dois filhos, um menino e uma menina, sendo que o mais velho tem a especificidade do transtorno, do espectro do autismo. Então, não é apenas para quem tem filhos ou parentes dentro do transtorno, é para todas as pessoas aprenderem, eu aprendi muito, quanta coisa eu hoje não teria feito como professor, se eu soubesse que em uma sala, às vezes alguém que está evitando meu olhar, ou tem dificuldade em encarar durante a fala, pode não ser um rebelde, mas pode ser alguém atípico do ponto de vista do funcionamento dos códigos sociais. Eu diria que a série é sobre uma longa aprendizagem de todos, típicos e atípicos. Então, vale a pena vocês conferirem. A segunda, que eu recomendo muito, eu diria que foi talvez uma das melhores séries da minha vida, é Game of Thrones. As cenas se passam em uma espécie de baixa idade média, se eu tivesse que comparar com a nossa história, seria por volta do século XV, em que há alguns avanços científicos, ainda não há imprensa, os livros são manuscritos, a nobreza tem força, a monarquia também tem expressão, existem burgueses, existe o poder dos religiosos, mas se passa em um ambiente que mistura fantasia, como dragões, bruxas, e magia, ressurreição, em um ambiente político, mais ou menos, maquiavélico, moderno. Game of Thrones tem, segundo, eu vi aqui, oito temporadas, eu assisti essas oito com imenso prazer, desde 2011, quando ela saiu, e eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já vi. Primeiro ponto a favor da série, a força do enredo, das cenas, os impactos dos cenários, a muralha de gelo, os castelos, a vida nas cidades, as cenas surpreendentes com dragões, e assim por diante. Segunda questão, as viradas, esses turning points, totalmente inesperados, de repente eles matam personagens, que eram centrais até ali, aliás, pouca gente como John Snow, vai sobrevivendo ao longo de todas as temporadas, ascensão, queda, cenas muito fortes de violência, e de sexo, uma série adulta, especialmente a violência, muito crua, a maldade humana, as traições, toda a perfídia que a gente estuda nos textos clássicos de política, ali representados, pessoas morais, imorais, pessoas que aprendem, que morrem, torturas, a série é muito forte, no início até, causa uma certa estranheza, mas é raro a gente ver em uma série para televisão, uma coisa tão bem feita, com cenas de batalhas, e desafios tão grandes, cinematográficos, as cenas como a batalha contra esses homens brancos, esses mortos vivos, que são impressionantes, e dignas do melhor cinema, não sei se isso ainda tem sentido, porque hoje o melhor cinema está, quase o melhor cinema está na televisão, mas encarar Game of Thrones é uma aula de política, é uma aula de beleza artística, e de grandes interpretações, como o poder, por exemplo, corrompe as pessoas, como as leva a se revelarem bastante, eu recomendo muito, é long, são muitas temporadas, mas você vai viciar em Game of Thrones, no fundo não é um jogo apenas pelo trono de ferro, mas é um jogo para saber qual o sentido do poder, qual o sentido de estarmos aqui, da sociedade, e assim por diante, eu gostaria muito que houvesse continuidades, porque de fato foi uma série da HBO, que me marcou notavelmente, eu vi uma mais recente, eu falei a primeira, que trata de uma família, de classe média americana, a Typical, falei o segundo, que é uma projeção fantasiosa, que é Game of Thrones, a terceira é completamente diferente, é Gambito de Rainha, da Rainha de 2020, e é uma representação, de uma enxadrista, chamada Betty Harmon, e a atriz, que é a Anya Taylor-Joy, que tinha já feito, eu lembro dela em Fragmentado, e na sequência de Fragmentado, que eu acho que é class, Esses filmes já mostraram, o talento da atriz, e aqui ela faz uma órfã, que descobre, graças a um porteiro do orfanato, o xadrez, e se descobre, uma gênia do xadrez, e ela tem que enfrentar, a pobreza, ela tem que enfrentar, a ambiguidade do casal, que adota, o pai, por exemplo, não gosta, ela tem que enfrentar, acima de tudo, o machismo, já que o ambiente de xadrez, é um ambiente muito masculino, e um ambiente preconceituoso, na década de 50 para 60, quando se passa a sério, então o crescimento dela nesse mundo, é também o crescimento dela como mulher, crescimento dela na sua autonomia, sua capacidade de gerenciar a vida, seu empoderamento, graças ao xadrez, e a sua capacidade estratégica, de fazer essas trocas, porque ela tem também, um vício em remédios calmantes, dados no orfanato, davam-se as crianças, remédios calmantes, e essas trocas, que são, como a gente diz no xadrez, gambitos, em português, se usa mais gambito de dama, do que gambito de rainha, nós usamos mais para peça, a palavra dama, é uma peça, sobre o feminino e o xadrez, mas é uma peça também, sobre a mudança, durante a guerra fria, já que ela vai jogar, na Rússia soviética, onde o xadrez, é uma paixão nacional, e sempre foi, particularmente, durante o período soviético, é muito interessante, tem altos e baixos, não é uniforme, mas é uma série, que faz pensar, bastante sobre mulheres, história, capacidade estratégica, e o próprio jogo de xadrez, mas se eu disse, que a primeira série, que é atípica, não é só, para quem tem parentes, ou filhos, dentro do transtorno, do espectro autista, mas é, também essa série, não é só, para quem gosta de xadrez, eu, apesar de gostar muito de xadrez, gostei muito, de gambito, da rainha, eu vi, já há algum tempo, acho que já faz, uns dois anos, ou um, bem antes da pandemia, eu vi, a série Merlin, é uma série, espanhola, uma série, que se passa em Barcelona, ou seja, uma série catalã, que tem o Francesco Corella, um ator muito bom, que faz um professor, de meia idade, de filosofia, que chega a uma escola, lá em Barcelona, encontra alunos, desmotivados, e ele começa a provocá-los, é um professor, muito instigante, ele vai dar aula, sobre os peripatéticos, ele vai dar aula, sobre Platão, ele vai dar aula, sobre Foucault, ele vai dar aula, sobre, por exemplo, o mundo líquido, é uma coisa, bem contemporânea, mais do campo, da sociologia, do Zygmunt Bauman, e a cada atividade, ele pede, que os alunos, saiam da sua zona, de conforto, pensem, produzam, e todos os conflitos, ocorridos na escola, uma escola, de ensino médio, como nós diríamos, no Brasil, onde a filosofia, está sendo despertada, para aqueles alunos, gostei muito, da série, mas há uma questão, ainda mais fascinante, esse professor, de filosofia, tem seu filho, estudando, como seu aluno, tem uma mãe, atriz, famosa, conhecida, lá na região, e ele não é, um herói, moral, ele não é, um herói, de princípios, elevadíssimos, ele comete, deslizes, morais, graves, ele é, um macunaíma, quase, um herói, sem caráter, capaz de fazer, coisas, condenáveis, de qualquer, ponto de vista, então, é uma série, que não cria, uma figura, do bem, contra o mal, mas mostra, todas as ambiguidades, das relações humanas, a inveja, dos outros professores, sobre o Merlin, e quando chega, uma nova professora de história, também muito criativa, a inveja, do Merlin, sobre essa professora de história, já que ele quer, o único papel, de renovador, ou de professor, carismático, e assim por diante, as ambiguidades, do ensino, os jogos, de crises, financeiras, sexuais, afetivas, de sociabilidade, dos jovens, os dramas, de aprender, com cenas inesquecíveis, quando por exemplo, Merlin, decide ensinar, o diálogo, do senhor e do escravo, de Hegel, para o seu aluno, que antes, era o mais problemático, e agora, se torna o mais notável, em vários sentidos, até me disseram, que esse aluno, que ele, o Pol, acho que é o nome, que depois, continua sendo, o bom de Merlin, é que não é o bem, contra o mal, Merlin não é, a boa educação, contra a má educação, mas é o drama humano, contido também, em uma sala de aula, e de sobra, você na série Merlin, vai aprender, muito sobre filosofia, de uma forma, muito divertida, Merlin, é uma personagem, que mexe, e eu acho que o final, foi muito emocionante, essas quatro séries, iniciais, que eu peguei, para abranger, todos os gostos, não é que você, deva ver, porque meu gosto, pode não ser o seu, você já viu, que eu gosto de séries, que envolvem escola, sou professor, então, tanto a Typical, quanto Merlin, envolvem escola, eu gosto de séries, que envolvem história, ou meta história, ou ficção histórica, como por exemplo, Game of Thrones, eu gosto de xadrez, não gostei muito, de Gambito, de Rainha, mas, você deve achar, algo bom, ver uma boa série, acompanhá-la, pensar, com a facilidade, poder parar, ir ao banheiro, dormir, voltar no dia seguinte, essa capacidade, de pensar, sobre a série, eu acho, que é tão bom, quanto ler, um bom livro, porque o importante, é pensar, seja a partir, de uma folha de papel, seja a partir, da tela do computador, na sua televisão, ou no seu celular, como você achar melhor, o importante, é pensar, por que, que eles estão, dizendo isso, será que eu concordo, quem é que faça a proposta, como o roteiro é construído, como nós podemos pensar, essas séries, tudo isso, faz do exercício, de ver, não uma questão passiva, de assistir, e que a série, me diga, mas uma solução, interativa, em que eu vejo, debato, penso, isso está interessante, isso, isso, por exemplo, nem tanto, isso me faz pensar, é assim, que uma série, se torna, também, para você, uma oportunidade, de aumentar, seu senso crítico, aproveitem, ainda temos, que nos cuidar, boas séries, podem nos fazer, pensar, foi, um prazer, Prazer Carnal,